Você está no canal de Wolf's Moon. Seja bem-vindo, aproveite. E hoje segundou a semana e tem raro. Bora lá. Galera, lembra do like, se inscrever no canal e ativar o sininho. É muito bom estar aqui com vocês. É muito bom estar aqui. Te vejo daqui a pouco. Fica com Deus. Se cuida.